Nesse sábado o Centro da Cidade vai receber mais uma edição do programa Sábado Literário que tem como objetivo principal promover um grande encontro entre escritores e leitores e ainda conta com várias atrações musicais. Nesse sábado dois escritores vão receber o público e trocar experiências. O mais interessante disso tudo é que eles dois já estiveram presos no presídio de segurança máxima de Alcaçuz e produziram as obras durante esse período de encarceramento. Nilton Albuquerque já está na quarta edição do livro autobiográfico Escolha Errada. Já Carlos Romeu vai lançar um lindo livro chamado Poesia Livre. Pois é, ele conseguiu fazer um livro de poesia em meio àquele caos que é Alcaçuz. Além desses dois, além dos dois escritores, o evento também terá participação do grupo artístico Insurgências Poéticas e de Mirabodantas. Então não perca essa oportunidade nesse sábado às quatro horas da tarde nos jardins do Museu Café Filho que fica aqui logo ao lado da Assembleia Legislativa. Juliana Lobo para a TV Assembleia.